Transcrição e Legendas Pedro Negri Como você está? Está tudo bem com você? Olha só. O que você quer? Fala logo. Não tenho tempo. D-Han, nós estamos sentindo muito a sua falta. Você não aparece mais. Queremos ver você, D-Han. Você é a esposa do próximo Arra. Ninguém que fica ao meu lado pode ser fraco. Vai ter que aprender a suportar esse castigo. Por favor, me diga no que errei. Eu amo você mais do que a mim mesma. Não posso continuar vivendo sem você. Por favor, não me deixe de... Tem ideia de quantos anos eu fui só seu? Obrigado, Aida. Arra. O senhor encontrou Jacob? Do Ria, vamos conversar. Burhan. E aí, você não vai atender? Não quero falar com ele. Já chega. Fala, o que é que você quer? Quero me divorciar do Burhan. Por quê? Ele te bate? Te machuca? D-Han. Que bobagem é essa? Não é porque está cheia que precisa se divorciar. D-Han. Conversamos ontem. Você aceitou o meu bebê. Agora diz pra eu não me divorciar. O que eu digo ao Burhan? Hã? Esma. Ou eu não me expliquei direito. Ou você não entendeu. Eu. Já tenho uma família e já te disse isso várias vezes. Está bem. Eu entendi. Eu. 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 Tchau, tchau.